No escritório que a gente divulgava pra empresa de ônibus, muitas vezes a gente ganhava as ações porque na dedução dos fatos não ficava claro qual era a culpa. E aí a argumentação jurídica é uma argumentação com base não mais nem na negativa do direito nem na negativa do fato, mas é uma argumentação lógica mesmo aqui, do que o seu raciocínio tá errado, você falhou aqui. A lógica pode ajudar nesse ponto e a gente pode decidir, argumentar, propor defesas ou acusações, ou mesmo atacar uma sentença, ou propor aquela sentença, defender uma sentença a teu favor, por exemplo, num recurso com base nessas questões lógicas e esclarecendo quando os raciocínios são falaciosos ou não? O que você acha? Olha, tua pergunta é excelente, é exatamente isso. Porque o que a lógica faz em primeiro lugar? ela te convida a prestar a atenção devida não só no modo como você ordena os teus pensamentos, mas no objeto cognoscitivo propriamente dito. Então, do ponto de vista da linguagem, existe o signo, existe o modo de apresentação e existe o significado ou a referência, digamos assim, que é aquilo que o signo designa como tal, é o objeto propriamente dito. O que a lógica faz? Ela te convida a prestar atenção nas três coisas. No raciocínio propriamente dito, se o encadeamento desse raciocínio respeitou certos axiomas, no objeto que está sendo referido pelo signo e na trajetória que se deve constituir entre o objeto do conhecimento e a operação propriamente dita desse conhecimento, que é um conhecimento prático no caso do direito, em razão da contingência do seu objeto. Se você falasse da culpa, por exemplo, o que o raciocínio lógico vai te ajudar a fazer? Ele vai te ajudar, ao captar o objeto desta culpa, diagnosticá-lo, levando em consideração as suas variantes e as suas variáveis. As variantes correspondentes ao aspecto interno desse objeto, intrínseco, e as variáveis que eventualmente podem exceder esse objeto, dando a ele uma variedade de dificuldades externas, adjacentes, posteriores, ulteriores à sua constituição no imaginário e no intelecto. O lógico, portanto, ele é atento para essas questões. E quando nós observamos a lógica atinente à vida do direito, à vida de um operador do direito, isso se torna evidente, porque nós temos de atentar pelo menos para quatro pontos, quatro ângulos. São quatro ângulos que aparecem para nós. O primeiro ângulo é a velha e clássica distinção weberiana, que, aliás, o próprio John Finnis fala também, entre o caso central e os casos periféricos de um caso. Então, o caso vai ter aquele miolo, aquele aspecto que é absolutamente considerável do caso, e tem os aspectos periféricos do caso, que estão nele, mas que não são decisivos para a sua, digamos assim, para o seu conhecimento prévio, previamente falando. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que nós temos uma baliza a partir da qual nós devemos ler esse caso, ler a realidade desse caso, que é o que nós chamamos de enunciado normativo. Então, é como se o enunciado normativo aparecesse entre os nossos olhos. Vamos pegar, assim, uma imagem figurada, uma imagem figurada para a gente ver melhor a situação. É como se entre os nossos olhos e o caso estivesse o enunciado normativo. E, por meio dele, nós vamos ler o caso. Só que, ao fazê-lo, tem problemas que são próprios do caso e problemas que são próprios dele enunciado normativo. E por que isso acontece? Porque o enunciado normativo é um signo. E o nome que nós damos para esse signo, o nome coloquial que nós damos para esse signo, a linguagem natural desse signo é norma. A norma é o signo próprio desse enunciado, chamado enunciado normativo. E ele é chamado assim porque o predicado a partir do qual nós quantificamos os agentes involucrados nesse predicado, que normalmente no direito nós chamamos de destinatários da norma, são tantos quantos possam realizar ou abster-se de realizar a ação prevista nesse predicado do enunciado. Então, a dificuldade, primeiro, está na dilucidação desse signo ao qual nós chamamos norma. E essa dificuldade é primeiramente superada quando nós descrevemos esse enunciado. E essa primeira descrição é o que nós chamamos de proposição normativa. O Kelsen chamou assim, lá na teoria pura do direito e na teoria geral das normas. E essa descrição do enunciado, descrição rigorosa, tanto quanto possível, do enunciado é o que nós chamamos de proposição normativa. Só que a questão não acaba. A questão é que, a partir da proposição normativa, existe uma segunda etapa, que essa sim é o que nós chamamos de interpretação normativa, que vem depois da proposição normativa, que é o modo como nós queremos apresentar o sentido desse enunciado relativamente ao objeto, que é o problema do caso, na realidade concreta. Vou pegar um brocado do Frege aqui, sentido e referência. O sentido corresponde à proposição normativa. A referência corresponde à ordem que deve ser dada a partir da norma para este caso. Só que, entre a proposição e a ordem, existe uma coisa chamada interpretação. E aqui existe uma variedade de leituras possíveis do enunciado. E é justamente aqui que entra, em aliança à analítica da linguagem normativa, aquilo que o Conrado vai, creio concordar comigo, aquilo que nós chamamos de hermenêutica. Da onde vem peri-hermenéas, hermenéas, hermenéas, interpretazione, tentar encontrar aquilo que está oculto. E por um esforço cognoscitivo de estabelecer perante o enigma uma postura que tende a aletheia, quer dizer, desvelar o que está lá oculto, o hermenêuta, o exegeta, vai como que tentando dissolver aquelas camadas, digamos, que misteriosamente vão impedindo o acesso do intérprete da proposição até a ordem. E aí E aí